E salve galera, GTA é um dos nomes mais populares e influentes na indústria de jogos e como resultado, é comum encontrar diversas referências em outros games. Essas referências podem variar de pequenos easter eggs a homenagens mais óbvias, ou até mesmo paródias. Nesse vídeo eu resolvi trazer as mais marcantes e engraçadas que eu achei, então se você quer ver todas essas referências, fique até o final porque tem muita coisa interessante. E claro, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra nos dar aquela força. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Em Watch Dogs 2 da Ubisoft, você pode encontrar vários easter eggs relacionados ao universo de GTA. Um dos mais interessantes é a famosa Groove Street presente no game, que é onde fica a casa do CJ em GTA San Andreas. Chegando aqui, dá pra notar diversas semelhanças, inclusive uma casa que possui algumas características, como as texturas, por exemplo, que lembram muito a casa do CJ. E dando uma volta pela vizinhança, também dá pra notar algumas gangues que lembram as gangues presentes em GTA, além de alguns carros daquele estilo lowrider. E claro que em Minecraft, alguma referência ao GTA também seria incluída. Ainda no menu, assim que você abre o game, existe a pequena possibilidade da frase Follow the train CJ aparecer, o que é uma clara referência àquela missão famosa do trem em GTA San Andreas. O mais interessante é que a Rockstar também colocou um easter egg de Minecraft algum tempo depois em GTA V. Exatamente nessa localização do mapa, é possível encontrar uma loja com um pôster, mostrando a sua logotipo em versão Minecraft. No prólogo de Red Dead 2, que também é da Rockstar, é possível encontrar um personagem que possui uma voz e um temperamento muito parecido com o de Trevor Phillips de GTA V. Muita gente acredita que esse NPC possa ter alguma relação com o protagonista de GTA, porém não temos certeza já que o ator Steven Nog, que deu a vida ao personagem Trevor, não aparece nos créditos de Red Dead 2. Outro título da Rockstar, Max Payne 3, possui um easter egg onde você pode encontrar um mapa colado na parede de um quarto, mostrando uma parte do mapa de Liberty City de GTA IV. Ainda no game, também é possível encontrar um boneco vestindo uma camiseta com a logo da Cloaking Bell, que é uma franquia de fast food fictícia que aparece em GTA San Andreas e outros jogos da série GTA. E galera, essa é uma das referências mais interessantes que eu achei. Na verdade, tá mais por uma paródia de GTA que acontece em The Simpsons Game. Esse jogo foi lançado para várias plataformas em 2007, e nele os personagens são forçados a participar de outro jogo dos Simpsons. Isso mesmo, um jogo dentro de um jogo. Então é claro que surgiria algo relacionado ao GTA. Em uma das missões do Bart, ele vai até uma loja procurar por um jogo chamado Grand Theft Scratch. Que além do nome óbvio, apresenta uma capa muito semelhante aos modelos utilizados pela Rockstar. Porém, o mais interessante é que Grand Theft Scratch é uma das fases do jogo, e se liga nessa paródia que fizeram da Groove Street de GTA San Andreas. Um dos easter eggs mais interessantes de GTA aparece em Driver 3. No game, existem 10 NPCs muito parecidos com o Tommy Verset de GTA Vice City. Só que aqui o nome que deram é Timmy Vermicelli. Será que tem alguma semelhança? Eles ficam escondidos em vários locais pelo mapa, então encontrar todos não é uma tarefa fácil. Um deles eu encontrei no topo de um prédio dentro de um elevador. E outro que aparece em um quintal vizinho da casa do protagonista. Eles são bem resistentes e estão sempre armados, então esteja preparado para enfrentá-los. Outro easter egg interessante, novamente sobre GTA San Andreas, aparece em Cyberpunk. Ao chegar exatamente nessa localização do mapa, é possível encontrar dois NPCs caídos próximos à linha do trem e uma moto ao lado deles. Isso é uma clara referência à famosa missão do trem de GTA com o CJ e o Big Smoke. Ela ficou famosa porque caso você não consiga seguir o trem, a missão obviamente irá falhar e o Big Smoke sairá andando bem bravo xingando o protagonista, não importa o lugar onde você esteja. Outro fato interessante é que com um dos NPCs caídos de Cyberpunk, podemos pegar uma conversa arquivada, onde um deles recebe o nome de JC e outro de Little Smoke, que no meu caso foi traduzido para fumacinha. Eles estão discutindo justamente sobre seguir um trem e no final a frase famosa do Big Smoke também é citada. Outra boa referência à GTA aparece em The Division 2. Exatamente nessa localização é possível encontrar uma bola de boliche com escrito Cousin, que em português significa primo. E isso é uma clara referência ao primo Roman do protagonista Nico Bellic de GTA 4. Justamente porque durante a campanha do game o Roman passa o tempo todo ligando-o para o protagonista e na maioria das vezes é para jogar boliche. E galera, na era do Playstation 2 existiu um grande concorrente de GTA, no qual muitas pessoas dizem que ele chegou até mesmo a assustar a Rockstar na época, devido ao seu grande potencial em relação a jogos de mundo aberto. Sim, estou falando de True Crime. Tanto que todo mundo conhece aquele easter egg famoso do outdoor em GTA San Andreas dando uma cutucada em True Crime. No segundo jogo que foi lançado, chamado True Crime New York City, existe uma missão que se passa em um museu. No final dela aparece um taxista te pedindo ajuda. Se você aceitar ajudá-lo assim que a missão começar, o protagonista irá falar algo do tipo. Só falta esse cara pedir para eu usar aviões de controle remoto também. E isso é uma referência àquelas missões um pouco chatas de GTA, onde temos que controlar aviões de brinquedo pela cidade. Tudo isso nos mostra o quanto a franquia GTA é insuperável e o quão grande ela é. E se você quiser conhecer mais jogos insuperáveis assim como GTA, não deixe de assistir esse vídeo do nosso canal. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos dar aquela força, porque assim você vai nos motivar a continuar trazendo mais conteúdos como esse. E se puder, deixa aí nos comentários se você já encontrou algum easter egg sobre GTA. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.